Nós estamos na reformulação aqui do currículo, do curso, né? E eu vou trazer muitas das vivências de vocês, né? Então, assim, quanto à universidade, no caso específico do cadastro, que é a área que eu estou mais envolvido agora, a gente, quanto à universidade, tem um olhar do cadastro mais para a gestão, principalmente a gestão pública. Era para a prefeitura, era para o serviço público da SPU, do INCRA e por aí vai. Vocês entraram aí com uma percepção de que o cadastro é importante também para o proprietário. Tudo bem que foi uma visão muito direcionada para o interesse lá do proprietário do imóvel, mas ao elaborar um cadastro dentro de um sistema organizado, aquela informação é totalmente útil para o desenvolvimento da sociedade, enquanto facilita e otimiza as ações sobre o território. Então, esse olhar de importância para o proprietário, o proprietário é a pessoa, é um elemento-chave no conjunto sistêmico do cadastro.